Vamos tomar água né, tomar água né Eu sou da folia e eu gosto da brincadeira Começo na sexta, só volto na quarta-feira Sou da folia e eu gosto da brincadeira Começo na sexta, só volto na quarta-feira É nessa onda que eu vou Tô procurando um amor Eu, eu, é nessa onda que eu vou Eu, eu, tô procurando um amor Eu tô pulando que nem pipoca Quem sai da frente, sai da frente Que eu sofogo minha gente Eu tô pulando que nem pipoca quente Sai da frente, sai da frente Que eu sofogo minha gente Eu vou na onda da maré Eu sou do bloco Entra quem quiser